DJ KL do ABC, ele é tralha, o KL ele é tralha DJ Klay, só manda ela um autenticado, tá ligado Aê DJ Klay, tá que nem batom, tá na boca das mina né vagabundo É assim ó, é só manda ela Poco no cabô e empurra 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 A magia acontece quando ela cai no encanto A magia acontece quando ela cai no encanto A magia acontece quando ela cai no encanto Aê DJ Klay, tá que nem batom, tá na boca das mina né vagabundo É assim ó, é só manda ela Poco no cabô e empurra 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 A magia acontece quando ela cai no encanto A magia acontece quando ela cai no encanto A magia acontece quando ela cai no encanto